O que é o dia em que sair de casa? Eu sou Daniel, eu sou Teimar No dia em que sair de casa minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, olho em meus olhos Começou a falar Por onde mais eu falo sigo Com o meu pensamento sempre onde eu te vejo Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus O seu que era nunca compreendeu Os meus novos tiram de sair de lá Mas ela sabe que na paz que cresce o filho vira Passa a linha e quer voar Fechiria continuada ali Mas só te tiro que está contra a linha E olhando a minha mãe la porta Eu deixei chorando a minha bênção A minha mãe naquele dia não falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada perra que eu iria por o pé Sempre ao lado do meu pai da pequena cidade Lá jamais sair Ela me assinou e me afirava com Deus Que esse mundo inteiro é seu Sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que na paz que cresce o filho vira Passa a linha e quer voar Fechiria continuada ali Mas só te tiro que está contra a linha E olhando a minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção E olhando a minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção E olhando a minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Um saludo para todos vocês Até a próxima! Tchau! 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 E vou cantar com outro cabelo. Aí está Neymar. Eu vou cortar o cabelo, mas já está. Um novo cabelo, meu amigo. Eu sou Daniel, eu sou Neymar. Saludos desde Bolívia. Tchau. Tchau.